Olá pessoal, Eric Deca, analista político falando direto de Brasília. Vamos para o nosso programa de todo domingo, o Bullet da Semana. O programa que a gente traz para vocês um balanço dos últimos acontecimentos da última semana no campo da economia e da Bolsa de Valores. E também a gente soma isso aí às questões políticas que sempre estão envolvidas tanto com a economia quanto com o impacto na Bolsa. E no segundo momento a gente vai falar também para vocês o que vocês devem ficar de olho dentro desses cenários de final de ano na Bolsa, na economia e também na política. No programa de hoje a gente tem a participação de Jason Vieira, ele é economista-chefe da Infinity Asset. Seja bem-vindo, Jason. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Legal. Antes da gente avançar, Jason, traz para a gente um pouquinho do seu background para a turma que ainda não te conhece e fala um pouquinho aí da sua trajetória dentro do mercado financeiro. Opa, legal. Eu sou o Jason Vieira, como vocês já sabem. Eu trabalho aqui na Infinity Asset desde 2015. Estamos aí perto de fazer sete anos aqui na Infinity. A Infinity, por acaso, foi a minha primeira casa de mesa de operações, porque eu trabalhei no mercado financeiro. Lá atrás, em 96, o estagiário do saudoso alemão, que era economista-chefe da Quality Corretora, que depois se transformou em Infinity. E de lá para cá, tenho a trajetória aí de mercado financeiro. Trabalhei algumas instituições internacionais. Trabalhei fora do Brasil em alguns momentos. Trabalhei nos Estados Unidos, no Japão. Trabalhei também na Espanha. E agora, estamos de volta aqui fixados no Brasil, aqui numa casa de multiativos. A Infinity, nós temos uma série de fundos bem completa, desde fundos de renda fixa, que estão performando muito bem, até fundos de ações, multimercados, e uma série de outros produtos que a casa oferece. Além da parte que nós temos de wealth, de tudo isso, somos aí uma casa bem competitiva e bastante independente aí do mercado, e que dá muito valor também a essa parte de research, principalmente da parte econômica, para dar suporte aqui aos nossos operadores. Legal. Vamos explorar bastante aí todo esse seu background, todo esse conhecimento, para a gente trazer bastante conteúdo nessa próxima meia hora. Indo direto ao ponto, Jason, qual é o seu primeiro bullet dessa última semana que se encerrou? Eu acho que o mais importante foram as decisões de política monetária. Elas foram bastante complexas, uma série muito grande de decisões de política monetária se avolumaram, desde a semana passada. Se a gente pensar só na semana passada, foram 22 decisões de política monetária, com destaque a quatro decisões muito importantes, muito relevantes, fora a decisão do FED, do FOMC, do Banco Central Americano, decisão do Banco do Japão, do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu. Na média, ali, a perspectiva adicionada pelos bancos centrais é de um cenário mais hawkish, ou seja, de elevações de juros de pressão, de juros de agora em diante, dado que boa parte desses bancos centrais passou por um período muito longo, colocando a inflação como algo temporário. E que, na verdade, se for observar a maneira como está sendo desenhado o contexto agora, muito agora vai ter que ser feito para corrigir o que aconteceu no passado. Nós tivemos, por exemplo, na semana, a inflação nos Estados Unidos, a inflação na zona do euro, a inflação no Reino Unido, e todas elas vieram com os números anuais, os mais altos, se não da história de pelo menos 10, 15 anos. E daí o trabalho desses bancos centrais. Temos como destaque também, aqui no Brasil, apesar da decisão do Copom ter sido na semana anterior, nós tivemos a RTI, que é o Relatório Trimensional de Inflação, e a ata da última reunião do Copom, que demonstrou que o Banco Central colocou praticamente todos os elementos de perigo que temos, em termos de tanto de inflação quanto de atividade econômica, no escopo, para contratar uma alta de 1,5 pontos para a próxima reunião. Pode haver um certo exagero, se for observar, porque, na verdade, quando você observa a ata da última reunião, ela foi mais branda do que o comunicado, e o próprio RTI foi mais brando do que a ata, demonstrando que o Banco Central pode ter que ajustar no meio do caminho essa perspectiva, mesmo porque nós tivemos também, na passada semana, o IPCA, que veio abaixo das expectativas de mercado, na semana retrasada, demonstrando exatamente um contexto inflacionário, começando a dar breves sinais de alívio, e que daí todos esses bancos centrais, também junto com o do Brasil, pode ser que revejam essa posição em breve. Mas o destaque realmente fica para um cenário rockish, ou seja, de altas de juros, com exceção, obviamente, do Banco da Turquia, que é aquela doideira, que é na Turquia mesmo, saiu juros de 17% a 14%, mas aquela coisa louca. Mas tivemos decisão na Rússia, tivemos decisões de importância no México, que também subiu juros, tivemos toda uma série de decisões bastante relevante. Legal. Eu vou começar a explorar, então, seus conhecimentos lá fora e aqui dentro. Você disse que teve essa questão da alta da inflação de uma forma quase que generalizada no exterior. A que se deve isso, Jason? Olhando lá para fora. E a gente, no Brasil, tivemos um pouco contrário, o IPCA aí vindo na contramão, até do que era esperado aqui, de boa parte do mercado financeiro. E também, a que se deve, depois olhando para o Brasil, a que se deve a esse resultado do IPCA dessa última semana? Bom, eu acho que lá fora, e o elemento que acaba pegando no Brasil também, é muito a questão do choque de oferta, que afeta o atacado e, obviamente, se converte ao varejo. Você teve um problema climático, ou seja, aquele momentum em relação à questão do El Nino, pegou, em termos climáticos, pegou no hemisfério sul, que aí acabou pegando a questão energética, secas foram intensas no hemisfério sul do planeta, afetou o Brasil, especialmente nós, como testemunhas diretas dessa história toda. E aí, quando nós observamos a maneira como foi o desenho dessa inflação, que, obviamente, no Brasil, teve o elemento de achatamento de margens por conta da volatilidade de câmbio do ano passado, e aí se adicionou a retomada da atividade econômica, que também no mundo inteiro acabou por pegar essa questão inflacionária. E, por fim, acho que o último grande elemento foram os programas de auxílio que foram colocados no mundo inteiro durante a pandemia, e que se estenderam durante o ciclo de recuperação econômica em 2021, e que aí adicionaram uma liquidez muito grande ao mercado, principalmente a liquidez de M1 e M2, que são um dinheiro direto na mão das pessoas, e acabou se convertendo numa inflação muito forte, em especial nas economias desenvolvidas. O IPCA aqui no Brasil teve um alívio ainda não completado de transporte, ele pode ter que alivie ainda mais. A tendência é, porque nós já tivemos um corte de preço de combustíveis, que em breve pode começar a se refletir nas bombas, mas também uma série de alívios importantes entre eles e alimentos. E o alimento era um dos que tinha trazido uma pressão muito grande no Brasil, e o retorno das chuvas, e que tem sido intenso agora, e talvez em quantidades interessantes em certas localidades, ou seja, não chove demais e tem a quantidade de pluviométrica interessante para culturas frescas e outras coisas, nós conseguimos ter deflações de alimentos, e aí que deram esse alívio que a gente observou. Muito bom. Dentro ainda dessa questão internacional que pode ter impacto aqui no Brasil, você falou que está tendo um endurecimento dos índices inflacionários, vamos olhar para os Estados Unidos. Já a previsão de reação, já a previsão de subida da taxa de juros lá, Gerson, se há, quando isso deve acontecer, e o que você vê de efeito imediato para o mercado brasileiro, uma possível alta da taxa selic americana, vamos colocar assim. Bom, eu acho que existe uma questão um pouco mais complexa do que a gente observava no passado em relação às questões dos juros americanos. Eu acho que o principal ponto que precisamos colocar em voga é que não é automático o fim do processo de redução de recompra ou até o final da recompra de títulos por parte do Federal Reserve, que é o tal do tapering, ele acelerou a redução, vamos dizer assim, da recompra, ele passou de 15 a 30 bilhões menos de recompra de ativos que ele fazia, isso vai chegar a um ponto que chegará a zero e quando chegar a zero começa a discussão de normalização da taxa de juros americanos que hoje se encontra em uma faixa de 0,25% ao ano. A questão é, se você for observar pelos dot plots, ou seja, pelas projeções médias dos membros do FED, a expectativa ficou de seis altas de juros divididas entre 2022 e 2023. Se formos observar por esse escopo, política monetária não costuma fazer ciclos cortados, ou seja, truncados, ah, sobe uma agora, pula, sobe, não sei o que, depois sobe no ano que vem. Se for por essa premissa, a alta de juros nos Estados Unidos acontece no segundo semestre, que aí foi até considerado um sinal mais doves, principalmente depois do sinal que foi emitido na entrevista com o Powell, que é alguém que é claramente favorável aos estímulos, claramente favorável aos juros baixos, e que advoga dentro do próprio FED de tentar uma posição menos pesada em relação à inflação. Ele foi o mais leniente em relação à inflação, chegou a ter um problema para os Estados Unidos, teve que ceder, em certa maneira, à realidade dos fatos, ou seja, a inflação não era tão temporária, e o problema do mercado de trabalho deles é quase que auto-infligido, ou seja, muitas pessoas deixam de trabalhar porque tem estímulos para ficar em casa, e aí a desculpa que o Powell deu é que essas pessoas têm medo do Covid, por isso que não foram trabalhar. E isso eleva o custo de mão de obra nos Estados Unidos dentro de um ciclo de recuperação econômica e que isso também acaba por se refletir na cadeia de preços e eleva a inflação. Então, a situação lá é um pouco mais complexa do que parece. Ao mesmo tempo, o tapering poderia dizer que vai subir juros nos Estados Unidos, automaticamente vai voar dólares para os Estados Unidos no caso do flight to quality, e com isso os mercados emergentes vão sofrer, vai o dólar cair, aquela história toda. Isso acontecia há muitos anos atrás. não tanto agora. E eu digo por quê? Porque o mundo passou 10 anos com um fluxo muito intenso de liquidez pesada e com ganhos muito elevados. Ou seja, a margem de ganhos de grandes fundos de investimento, de investidores individuais, de governos, de corporações, foi muito elevada por um período muito longo e eu não vejo uma transferência automática de busca por qualidade de juros americanos de 1% ao meu, ao ano. Não é factível com a realidade dos fatos que nós enfrentamos nesse momento. Ou seja, pode ser que lá na frente, essa mudança de paradigmas que nós tivemos de 10 anos de estímulos que inflaram os balanços, inflaram os ativos e não necessariamente inflação, começou a inflar a inflação a partir de 2020, este movimento, ele pode ser que não seja necessariamente um movimento que vai se esvair. ou seja, o apetite pelo prêmio de maior risco e pelo rendimento que o prêmio de maior risco traz, pode continuar de certa maneira e evitar que esse flight to quality seja tão intenso e nós soframos com essa questão exatamente de um dólar elevado, de tudo isso. Eu acho que o Brasil, nós temos problemas muito maiores para o próximo ano do que efetivamente só essa questão do que vai acontecer com os Estados Unidos. Legal. Deixa eu acrescentar uma peça nesse puzzle que você falou sobre o apetite de risco. Colocando nesse cenário de um possível aumento de juros nos Estados Unidos, a principal economia do mundo, colocando dentro desse cenário 2022, eleição aqui no Brasil, uma eleição que vai ser bastante tumultuada, como é que você vê essa questão de possível fuga dos estrangeiros dentro desse cenário de aumento da taxa lá nos Estados Unidos, a taxa de juros nos Estados Unidos, somada aí a todos os fatores que a gente deve ver nessa eleição de 2022? Como eu falei, eu acho que a questão eleitoral pesa mais do que efetivamente a questão do flight equalito para os Estados Unidos, aquilo que eu citei agora há pouco. Eu acho que dentro desse cenário nós temos uma eleição muito difícil, é uma eleição polarizada dentro de duas forças antagônicas e que eu acho que o problema maior dentro do contexto que nós temos agora é entender quais são as políticas econômicas que serão adotadas ou continuadas ou modificadas conforme o próximo incumbente vá assumir o poder e esse é um problema porque por enquanto vemos só conjunções políticas, o único que apresentou um candidato a ministro crivo foi o Moro Moro ainda é uma terceira via a se construir nós não sabemos como é que vai ser o posicionamento do Bolsonaro em relação a isso o Paulo Guedes foi alguém que na questão fiscal acabou por decepcionar a parte do mercado que via ele como guardião da chave do tesouro dentro dessa questão fiscal e do momento em que ele entrou no modo eleição digamos assim vamos vamos resolver eleição primeiro a economia a gente vê depois que basicamente o que o governo está fazendo agora quando corre atrás de PEC corre atrás de recursos para fazer isso ele está preocupado com uma eleição e boa parte da agenda prometida ainda que muita coisa tenha sido feita a gente tem que fazer justiça também que há muita coisa positiva que acabou sendo feita pelo governo muita coisa até pelas mãos do próprio Tarcísio muitas coisas que foram feitas por outros ministérios que acabaram avançando em legislações importantes questão da cabotagem que a BR do mar questão de redução de burocratia tudo isso mas o grosso o macro não o micro foi meio deixado de lado despreocupou os investidores e não se sabe ainda nada de quem é a equipe econômica do Lula que é outra preocupação que traz para o mercado que a gente sabe que a perspectiva fiscal ali não deve ser Lula 1 deve ser muito mais próxima de Lula 2 ou pior muito mais próximo de Dilma que a conta se nós observarmos a conta fiscal da Dilma ela é em dois anos superior ao que a gente teve de ano de pandemia e não tinha pandemia nenhuma naquele momento foi uma questão meramente econômica foi um desastre econômico que o Brasil passou mas obviamente não é por isso que o brasileiro vota o brasileiro vota com o estômago com o fígado com o coração mas não vota com o cérebro o brasileiro tem muito esse emocional para votar e aí vai se trazer uma eleição que também vai se trazer um passivo muito grande de dois grandes candidatos ou seja existe uma bagagem enorme quando a gente fala de Lula e Bolsonaro que vão ser utilizados a efusão durante a campanha e vai ser uma campanha pesada e para os investidores tudo que vai ser sendo emitido em termos econômicos em termos de sinais é o que vai importar e para o investidor estrangeiro dado o contexto de confusão que está o Brasil muito provavelmente isso vai afastar o investidor estrangeiro do Brasil obviamente investidor de mercado há uma parcela significativa de investimentos contratados já como eu falei até a questão do Tarcísio que foram contratados de infraestrutura que devem entrar no próximo ano que inclusive ajudam a perspectiva de um PIB que efetivamente seja melhor do que boa parte do mercado até que está projetando recessão vai acontecer temos o tal do Walfler que vai entrar também que de alguma maneira mantém o crescimento econômico e aí é um contexto como eu falei desafiador mas quem olha de fora muito provavelmente ainda dado esse contexto internacional de juros mais altos pode ser que prefira ficar de fora mesmo muito bom você tocou em vários temas interessantes mas eu queria puxar para um especial que foi essa reta final essas últimas decisões do Copom como é que está sua cabeça Jason como é que estão suas projeções com relação a inflação e a Selic no primeiro e no segundo semestre já colocando aí já todo esse contexto que você trouxe lá de fora esse contexto das eleições como é que estão essas projeções nesses dois pontos e vou colocar uma pimenta aí que é sobre o dólar a turma pode esperar o que com relação ao dólar nesse primeiro semestre de 2022 e o segundo de 2022 o dólar eu vou falar que nem o pastor não faço ideia feito para o economista passar vergonha tem cenário para dólar isso aí é bullshit quem fala não dá para a gente cenarizar dólar dólar vai para onde o dólar bem entender e não depende das nossas projeções e das nossas perspectivas porque tem essa série de desafios nós não sabemos efetivamente se depois do tapering o Fed vai elevar juros que pode ser uma possibilidade que chegue lá até a redução do próprio o próprio tapering redução dos estímulos seja o suficiente para controlar uma parcela significativa da inflação americana e que isso faça com que as taxas se mantenham estáveis por um tempo exatamente por conta da recondução do Paulo o Paulo vai continuar sendo presidente do Fed e lá na frente a gente observar isso como uma mudança é meio complicado em relação ao Copom nós temos dois cenários importantes o primeiro efetivamente é de que essa inflação que ele achava que era temporário lá atrás e não era quando ele achava pode realmente estar começando a arrefecer nós podemos estar chegando no que pode se chamar de platô em termos inflacionários e daqui em diante os índices comecem a cair por volta do primeiro semestre ali a inflação pode estar girando em torno da meta em alguns aspectos e isso pode transformar a política monetária nesse sentido ou seja o Banco Central pode começar a repensar exatamente essa perspectiva de juros mais altos o mercado está falando aí de inflação de desculpa de juros 11,25 12% eu acho que o Banco Central primeiro ele pode repensar essa próxima elevação de juros ou seja esses juros podem não ir para 11,25 podem ir para 11 desculpa para 10,25 ele pode ir para 10 perdão 10 não 11 pode ir para 11 e pode ser que ali pare ou pode ser que ele comece a repensar o ritmo reduzir o ritmo de elevações de juros e essa redução de ritmo de elevações de juros ali para frente ela pode ser contaminada por uma inflação mais fraca que é a perspectiva de curto prazo nós temos alguns fatores importantes alimentação há o cenário de laninha em termos climático mas que afeta muito o cone sul do planeta no seu extremo ou seja nós podemos ter um problema de chuvas ali na região sul do Brasil porque existe uma área produtora mas não efetivamente na região sudeste e centro-oeste que são os grandes polos de produção no Brasil isso pode afetar a Argentina essas coisas mas não afeta o restante do planeta em termos climáticos ou seja o ciclo de chuvas pode continuar relativamente intenso esse mesmo ciclo de chuvas evita qualquer novo tom de vermelho que tem aí nas bandeiras energéticas ou seja no próximo ano já podemos ver o recuo das bandeiras a redução do custo de energia o choque de oferta já deu sinais de que está sendo arrefecido o problema é que parte diferente do que acontece no Brasil a velocidade de transmissão do atacado para o varejo aqui é mais rápida então lá fora pode ser que o ciclo ainda não tenha ser perfeito e aí quando a gente observa de maneira comparada ao Brasil pode ser que exatamente isso comece a ajudar lá fora preços de algumas commodities também aliviaram bem nesse período o que sobra ainda são as commodities energéticas dado problemas que nós estamos tendo com China Rússia Europa Estados Unidos troca de modais energéticos em diversos blocos no mundo especulações OPEP isso tudo pode ainda ser um problema mas que teria soluções por exemplo em relação a questão do petróleo melhores mas que um viés que os Estados Unidos trocou depois que entrou o Biden a coisa pode ficar um pouco complicada especialmente para o setor de X ou seja mas ainda se você for olhar pelo escopo geral a tendência de que haja uma inflação mais aliviada no próximo ano isso pode se refletir efetivamente nas políticas monetárias e a gente tem uma política muito mais modesta do que o mercado está projetando e daí afetando muito menos o crescimento econômico do que também o mercado está projetando Muito bom a gente viu que a primeira peça o primeiro bullet da semana a gente já estendeu bastante a gente falou exterior falamos aqui falamos de projeções para os próximos semestres e vamos então para o nosso segundo bullet Jason Bom aqui eu acho que o que sobramos aqui no Brasil são os indicadores de atividade econômica que se excepcionaram na sua maioria eu acho que esse é um ponto importante nós tivemos ali uma série de indicadores econômicos que diferente do que boa parte dos indicadores antecedentes apontavam trouxe a estranheza do resultado final vieram mais fracos mas ao mesmo tempo da munição por exemplo para o Copom não tomar uma atitude tão pesada em relação aos juros mas ao mesmo tempo traz uma perspectiva de cenário que parece um pouco descolada com a realidade nós vemos a realidade intensa da cidade nós vemos a realidade intensa do ambiente econômico principalmente em São Paulo não sei como é que está o Brasil mas em São Paulo o trânsito está horroroso os lugares estão todos cheios está tudo lotado aeroporto está um desespero um pouco dessa coisa que a gente vê anedoticamente no cotidiano demonstra que a gente está com um cenário um pouco diferente daquilo que a gente tem observado em termos de números mas eu acho que esse é um dos pontos que a gente ficou observando na semana ou seja essa decepção com os indicadores econômicos mas ao mesmo tempo o alento pode vir exatamente de novo a gente tem que voltar no primeiro assunto pode vir de uma inflação mais fraca nós temos IPCA 15 dessa semana muito provavelmente ele vai vir na faixa muito próximo de 0,80 nossa projeção 0,78 já com uma série de alívio importantes eu acho que um ponto importante que nós tivemos na semana passada foi a divulgação da Petrobras de finalmente uma redução de combustíveis ainda que eu tenha acreditado muito modesto dado o espaço que se tinha ele praticamente zerou o que tinha de defasagem em relação ao exterior só que a precificação da Petrobras não funciona exatamente assim não é zerando porque senão ele teria zerado antes com um corte muito maior ou seja ele existe um período em que ele passou com um preço de combustível muito baixo e daí isso pode suscitar em algum momento uma nova redução de preço de combustível e o que tende a ajudar de certa maneira esse ciclo econômico o preço de combustível está absurdo a inflação infelizmente ela é algo muito democrático ela atinge todas as classes sociais só que ela é perversamente inversamente proporcional à renda ou seja quanto menor a renda pior ela é muito bom vamos então direto para o seu terceiro bullet da semana seu último destaque eu acho que o último destaque foram as pesquisas eleitorais que na minha opinião foram muito difusas ou seja elas trouxeram dão um cenário ainda como vitória quase certa do presidente Lula ao mesmo tempo se nós observarmos o histórico das pesquisas de opinião no Brasil elas se afastam demais do resultado final mas ao mesmo tempo eu acho que o grande destaque dessas pesquisas que nós tivemos durante a semana é algo inédito no Brasil é um nível muito elevado de rejeição do incumbente ou seja o presidente Bolsonaro tem um nível de rejeição muito grande em todas as pesquisas independente da discussão de uma pesquisa para outra e isso vai trazer dificuldades muito grandes em relação à eleição ao mesmo tempo nós tivemos a aprovação da PEC tivemos algumas coisas importantes acontecendo e nós não sabemos como é que vai ser o resultado disso no futuro no sentido de se buscar o posicionamento de quem tem a caneta e isso no Brasil nós já vimos que de alguma maneira faz diferença fez diferença na reeleição da presidente Dilma e custou caro que obviamente custou o impeachment dela mas trouxe a reeleição dela de alguma maneira também trouxe a eleição dela depois do que nós vimos o problema da crise de 2008 que foi empurrada com a barriga através do programa anticíclico mas esse programa anticíclico teve um custo estatal muito grande fiscal muito grande mas garantiu a eleição da Dilma que aproveitou o Lula também com uma popularidade muito grande então nós temos um cenário ainda de incertezas muito grande mas não tem como não destacar exatamente dentro dessas pesquisas o quanto o presidente Bolsonaro sendo o presidente da república obviamente nós também nunca tivemos um cenário de pandemia antes para fazer a comparação aí ter essa dificuldade para 2022 legal você deixou a bola aqui para a política então eu vou começar com meus três bullets da semana eu vou entrar então já nesse ponto que você trouxe que é essa questão das pesquisas eu concordo contigo gente muito muito cedo para a gente ter algum cenário próximo do definitivo com relação a essa disputa eleitoral tendo em vista que daqui a outubro a gente ainda tem 100 anos muita coisa pode acontecer você trouxe aqui vários fatores econômicos que ainda não são definitivos e que também vão ter impacto aí na decisão final do humor do eleitor porque o eleitor além de votar na questão partidária ele também olha para a sua realidade olha se está fazendo efeito ou não a questão da inflação ele vê outros aspectos que a política em si não resolve então está muito distante mas a gente já vê algumas peças se movimentando pegando esse ponto que você colocou da rejeição do Bolsonaro tem esse aspecto mas tem um outro aspecto que é interessante também que é ele é muito similar ao Lula no que diz respeito a questão de ter um cenário base ali que é em torno um piso de eleitores que é ali em torno de 20 20 e poucos por cento ou seja passa sol passa chuva com pandemia sem pandemia tanto o Lula quanto o Bolsonaro tem esse piso aí de apoio e para quem tem uma máquina na mão isso é um fator que pode ser muito importante durante as eleições mas dentro paralelo a essa questão das pesquisas que ainda vão ter muita coisa para desenrolar a gente está tendo um movimento Jason que está chamando bastante atenção que é a possibilidade do ex-governador Geraldo Alckmin fazer uma chapa com o ex-presidente Lula o Alckmin deixou nessa última semana o PSDB depois de 34 anos do partido vai ter inclusive um jantar hoje neste domingo entre Lula e Alckmin isso vai dar muito o que falar vai render muitas manchetes muitas fotos só que ainda está em aberto não é neste momento que se decide essas alianças isso deve acontecer possivelmente somente no começo do ano que é ali que vai ser tirada uma nova foto das pesquisas ali que vai ser então começado a ser costurado essa questão de aliança presidencial então não acredito a gente já está na reta final do ano estrategicamente definir uma chapa agora não seria interessante porque você só fecha uma chapa como essa naquele momento que você engata a marcha e acelera e esse não é o momento ainda existe sim a possibilidade do Alckmin ser candidato a governador lembrando que ele lidera as pesquisas em São Paulo e ele tem um perfil também de ser um cara do executivo ele tem um perfil também de ser um cara que faz um cara que está ali executando as suas obras os seus projetos então ainda está em aberto essa possibilidade mas o que é interessante que aí coloca também a gente para refletir é o seguinte essa aproximação caso o Alckmin não feche com o Lula na vice o Alckmin pode ser um futuro ponta de lança em São Paulo junto com o Haddad então o Lula já teria em São Paulo praticamente dois palanques não é nada ruim para quem está tentando essa questão aí de ser candidato e com relação a essas dúvidas que o Jason trouxe para a gente como é que vai ser composta toda principalmente a equipe do Lula porque do outro lado a gente já tem mais ou menos um direcionamento que é muito mais inclinado para a agenda liberal o Lula com essa sinalização de Alckmin e também pegando como base alguns discursos que ele já vem fazendo ele está mais para o Lula 2 ele está mais inclinando ali para o centro uma agenda também que vai ser mesclada mas tem um ponto que é muito importante tem várias questões hoje da agenda liberal que já é público que ele vai mexer eu vou trazer para vocês só dois pontos a questão do teto de gasto com quem você conversa do PT e isso faz parte tirar esse teto de gasto e também a questão das privatizações não é ali que está o foco de um possível futuro governo do PT e a agenda desenvolvimentista aquela que tem o Estado a frente o Estado como um motor que gera tração para a economia isso também já está posto agora resta a gente saber como é que ia ser essa mesclagem do Lula para o centro e o Lula vai ter que fazer essa inclinação para o centro porque ele não vai conseguir vencer uma eleição só ali na extrema esquerda assim como o Bolsonaro não venceu a última eleição só ficando na extrema direita os dois quando venceram as suas respectivas eleições precisaram da turma do centro e aí que a gente vai ver para onde que esse centro vai ou se ele fica nessa terceira via que está sendo construída ou se vai para alguma dessas pontas então esse é um dos pontos interessantes está tendo movimentação aqui em Brasília mas eu coloco para vocês definição gente é só ali em fevereiro março abril que ali as coisas vão se aquecer definitivamente agora um outro ponto que o Jason colocou que é muito importante que é essa questão fiscal que é essa questão do governo como é que vai usar esse recurso em 2022 concluída na última semana a votação da PEC dos precatórios com a conclusão dessa votação abriu-se um espaço de 106 bilhões para o governo executar em 2022 e ali no meio das negociações para concluir a votação da PEC começaram a emergir e aí é o meu segundo destaque de hoje começaram a emergir algumas declarações e movimentações para reajuste de servidores inicialmente o relator do orçamento de 2022 o deputado Hugo Leal tinha dito que não que não haveria espaço mas depois do presidente Bolsonaro fazer alguns eventos aqui em Brasília com a turma da PF com a turma da PRF começou-se então a buscar um espaço no orçamento para dar reajuste para esses setores então há possibilidade sim de ser feito só que aí tem uma pegadinha que é bastante interessante que a gente vai ter que acompanhar como é que vai ser o desenrolar disso o presidente Bolsonaro prometeu um reajuste em três anos escalonado em três anos só que existe uma lei hoje gente que impede que o atual presidente crie despesas de reajuste para servidores para o próximo presidente independentemente se o Bolsonaro vai ser reeleito ou não então aí está um jogo bastante truncado e tem um outro ponto eu conversei com um relator o Hugo Leal ele falou o seguinte Eric o que eu estou pensando é dar esse reajuste para esses setores somente a partir de julho e com isso o impacto previsto o impacto anual previsto de 2,8 cai para 1,4 porque a gente só vai dar seis meses de reajuste então vamos acompanhando porque a previsão de votação do orçamento é somente agora segunda e terça-feira e gente é tradicional é corriqueiro aqui em Brasília no apagar das luzes é que os jabutis começam a emergir é que as coisas mais esquisitas e a credibilidade do parlamentar começam a emergir também e normalmente a gente só vai saber do impacto disso daqui a alguns meses então dentro da questão fiscal foi concluída a PEC tem essa questão do reajuste para a gente ficar bastante de olho um outro ponto que foi destaque nessa última semana foi a manobra também do Congresso para derrubar aquele veto do fundão o fundo partidário o fundo eleitoral que vai erregar as contas dos partidos durante a campanha tinha o Bolsonaro vetou e a turma derrubou e aí derrubou aumentou-se o gasto desses recursos que passou para 5,7 bilhões agora o relator do orçamento vai ter que também dar um jeito aí para encaixar esse 5,7 na agenda da última semana que foi uma semana bastante carregada teve uma outra peça importante que foi o Refis o Refis tinha ganhado tração lembrando que Refis é aquele parcelamento das dívidas e aí o foco era as empresas que passaram grande dificuldade durante a pandemia e esse Refis acabou não avançando dentro do plenário da Câmara o que de certa forma trouxe um alívio nas contas do governo de cerca de 7 bi isso foi empurrado para o ano que vem mas vai esfriar completamente esse tema de parcelar novamente as dívidas das empresas não emplacou isso aí de certa forma foi até visto como positivo e também a gente chegou nessa última semana no Congresso uma coisa uma coisa que a gente já vinha dizendo já há alguns meses as reformas gente ficaram para 2023 reforma administrativa reforma tributária entre outros só vai acontecer só com o próximo presidente num novo contexto num novo momento que até dentro das questões econômicas a gente vai ter que revisar e por fim um último destaque que causou bastante barulho aí no mercado financeiro e também teve manobras aí nesta reta final de ano aqui em Brasília foi a decisão do TCU sobre a Letrobras a Letrobras estava pautada no Tribunal de Contas ali o Tribunal de Contas está decidindo como é que vai ser o andamento da modelagem dessa privatização e um dos ministros o ministro Vital do Rei levantou a mão e falou opa eu quero mais tempo para analisar esse processo e aí na hora que ele levantou a mão e falou essa palavra mágica as ações da Letrobras caíram cerca de 10% e aí chegaram até 12% de queda no dia então assim por que isso? porque no momento que o ministro pediu vista o julgamento então passou a ser previsto para ser concluído somente em 2022 e isso vai achatar demais o calendário de privatização da Letrobras lembrando que a gente vai estar no ano eleitoral porque dificulta mais ainda esse contexto então mas a manobra feita horas depois cerca de 40 minutos depois uma hora depois foi o seguinte a gente só vai continuar esse julgamento em 2022 mas todo o processo que o governo está fazendo de modelagem pode continuar e aí lá em 2022 quando for retomado o julgamento a gente vai olhar se esse processo está andando de forma correta e a gente vai tentar então concluir esse processo de privatização da Letrobras para quem olha para o setor tomou certo susto ali no meio da tarde de quarta-feira mas as coisas ainda vão ter novos dobramentos em 2022 bem é muita informação foi muita coisa que aconteceu nessa reta final aqui de congresso foi a última semana de atividades na Câmara e no Senado agora eu volto para você de novo Geisel para você trazer para a gente o que a gente tem que ficar de olho nessa próxima semana o que tem aí de pegadinha nessa reta final desses próximos dias e já vou colocando uma pimenta para você também responder para a gente teremos aí no final de ano uma corrida dentro da Bolsa ou não? um rally dentro da Bolsa? se for olhar para o dia de hoje talvez não o fechamento da semana talvez não a semana foi meio pesada em termos de indicadores mas é semana pré-feriado pré-feriado de Natal uma semana mais curta então não sei se é para se esperar muita coisa o pessoal fala do tal do rally de fim de ano aquela história toda eu acho um pouco complicado vai depender um pouco da agenda que temos na próxima semana aqui para o Brasil a gente destaca que vai ter IPCA 15 e dados do setor estéril chamando atenção ali além dos dados de arrecadação e lá fora temos uma agenda mais voltada a alguns indicadores de atividade econômica não tão intensa quando comparada com a agenda brasileira então é uma semana truncada é uma semana curta é uma semana típica de fim de ano de feriado então que eu diria para buscar um pouquinho mais a cautela do que qualquer outra coisa porque eu acho que a volatilidade ainda é palavra de ordem dado o contexto que nós estamos passando em termos globais talvez alivie um pouco aquele sinal que foi emitido pelos bancos centrais depois de ter passado a semana tão pesada de tantos bancos centrais falando ao mesmo tempo e dando seus resultados ao mesmo tempo mas por fim eu acho que de importante mesmo além como eu falei dos dados brasileiros é ficar um pouco de olho nos dados do PIB americano porque ainda que todos os indicadores de inflação estejam problemáticos nos Estados Unidos ao mesmo tempo os indicadores econômicos americanos tem vindo muito acima das expectativas e tem dado resultados muito bons mostrando que a economia americana apesar de tudo isso dessa perspectiva de taper ainda continua resiliente Legal só para a turma poder acompanhar na ponta do lápis porque normalmente isso impacta diretamente aqui na bolsa quando é que está previsto esse dado do PIB americano? A expectativa do PIB agora eles estão falando ali da faixa de 2,1% que ainda é a leitura do terceiro trimestre então qualquer coisa acima disso já fica positivo mas o destaque de índice de preços de 6,1% acima do anterior ou seja o impacto de inflação dentro do próprio PIB e no dia seguinte tem os dados do PCE que é a inflação basicamente observada pelo Federal Reserve e que está falando de um crescimento mensal de novembro de 1,5% e isso pode ser o potencial da balança importante de tirar um pouco o ímpeto dos mercados por isso que eu digo não se anima muito porque os dados de atividade econômica bons ao mesmo tempo são dentro de um cenário de aperto monetário tem impacto semelhante a dados de inflação alta ou seja atividade econômica aquecida e inflação junto alimenta a perspectiva de juros mais altos por isso que eu falo segura um pouco a onda semana que vem dados os indicadores que estão sendo divulgados e vão ser muito concentrados exatamente por conta do feriado de sexta-feira aí vamos ficar atentos isso sai o que quarta e quinta terça e quarta vai sair aqui nós vamos segunda-feira vai ser um dia meio ruimzinho vai ter indicadores antecedentes nos Estados Unidos que vai chamar um pouco mais atenção na terça-feira é um dia vazio praticamente só tem transações correntes nos Estados Unidos e alguns dados de vendas de varejo no Reino Unido aí dados de setor externo no Brasil que é a nota para a imprensa do setor externo do Banco Central que deve indicar um déficit de conta corrente no Brasil mas sendo financiado por um IED com entrada de investimentos e aí também nessa quarta-feira vem o PIB americano sendo divulgado junto com vendas de imóveis nos Estados Unidos e aí vem na quinta-feira junto a tudo tem o IPCE IPCA 15 custos de construção no Brasil e aí vem renda pessoal gastos pessoais IPCE pedido de auxílio de desemprego tudo concentrado na quinta-feira ou seja vem aquela pancada toda semana curta mas muito repleta de dados Nossa então se preparem turma como o Jason já botou um timeline para vocês vocês não vão ser pegos de surpresa e aqui de Brasília o que a gente tem é a conclusão da votação do orçamento do próximo ano é agora Jason que a gente vai ver tudo rascunhado tudo ali como ficou definido entre eles essa questão dos reajustes é ali que a gente vai poder perceber se vai ter alguma pegadinha se vai ter alguma manobra aí para ampliar a ampliação dos reajustes não há espaço isso aqui já está bem colocado para um reajuste linear para todos os servidores porque nos cálculos da turma da economia cada 1% de reajuste teria um impacto de 3 bilhões no orçamento do ano que vem um orçamento que já está bastante comprometido com diferentes gastos mas eu sempre chamo atenção porque no apagar das luzes é que a turma aqui apronta e apronta bastante então para ficar de olho onde pode ter possível volatilidade é o surgimento de algo muito estranho dentro do orçamento na segunda e terça-feira depois a gente entra em recesso o congresso só vai voltar ali depois de janeiro no início de fevereiro o judiciário também vai entrar em recesso e a gente então só vai ter retorno das atividades aqui no judiciário e legislativo no início ali de fevereiro bem esse programa foi bastante amplo quase uma hora de bate-papo com o Jason fiz questão de explorar vários pontos e os conhecimentos deles Jason retorno para você para nossas considerações finais bom é só como sempre ficar atentos ao mercado nesse fim de ano tomar um pouco de cuidado porque como você tem uma agenda muito pesada por um período muito curto de tempo não pode gerar volatilidade as questões políticas também como foram citadas elas têm um impacto muito grande e vamos vamos nos preparar para o próximo ano porque acima de tudo a tendência é de que 2022 seja qualquer coisa menos chata ninguém vai morrer de tédio em 2022 não é isso? de tédio ninguém morre em 2022 isso eu garanto muito bom Jason obrigado demais pelo seu tempo obrigado aí por dividir o seu conhecimento gente ficamos por aqui desejo a vocês um ótimo domingo uma ótima semana e bons negócios e bons negócios e bons negócios e bons negócios e bons negócios